Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Dungeon, meu vlog de dicas e sugestões para jogadores e mestres de RPG de mesa. Quais são as tarefas de um mestre de RPG? O mestre dos jogos mais tradicionais de RPG de mesa é quem mais se esforça em um grupo de jogo. Para preparar uma sessão de jogo, o mestre passa dias cuidadosamente organizando e tramando os eventos que irão acontecer durante o jogo, construindo encontros, selecionando antagonistas, monstros, criando reviravoltas, surpresas e trabalhando na construção de um cenário divertido e envolvente. Se a sessão de jogo fosse um filme, os jogadores seriam atores com o poder de improvisar e alterar o roteiro de acordo com os acontecimentos, trabalhando a partir do que o mestre do jogo lhes oferece como motivação. E isso nos jogos de RPG mais tradicionais como Dungeons & Dragons. Nessa analogia, é como se o mestre do jogo fosse um diretor desse filme, agindo como roteirista ao criar uma base para a história e alterar de acordo com as decisões dos jogadores. Ele também seria o cinegrafista, descrevendo os cenários e ambientes e todos os atores coadjuvantes, representando antagonistas e aliados que os jogadores irão encontrar. Dentre as diversas tarefas de um mestre de RPG, vou abordar as que acho serem mais importantes. Primeira tarefa, o mestre como contador de histórias. Apesar do RPG de mesa tradicional ser uma atividade de criação coletiva de histórias, o mestre é quem organiza e coordena os eventos, construindo cenas, desenvolvendo-as reviravoltas e trabalhando com as motivações de antagonistas e aliados dos personagens dos jogadores. Assim, a primeira tarefa é a de ser um bom contador de histórias. E ser um bom contador de histórias, que é uma das tarefas do mestre, significa saber trabalhar a tensão, manter o suspense na narrativa, incitando a curiosidade dos jogadores sobre o que vai acontecer. É também ter o domínio de criar episódios com começo, meio e fim, ou preparação, clímax e consequência, a partir dos improvisos dos seus jogadores. Saber narrar uma descrição ou personificar, representar um personagem de maneira dramática, ajuda o mestre muito nessa tarefa de contar histórias. Assim como aguçar a observação ao ler livros de ficção ou assistir filmes ou séries para descobrir novas estruturas e modos de se contar histórias, a fim de aplicá-las em sua mesa de jogo. Segunda tarefa, o mestre como um artista. Assim como os artistas de outras formas dramáticas, o mestre de RPG também busca entreter os seus jogadores, como qualquer artista também busca entreter o público. Mesmo se a sessão de jogo foi muito bem preparada, com uma trama intrincada, e os personagens do mestre são interessantes, se o jogo não for divertido e envolvente, todo o esforço do mestre terá sido em vão. É tarefa do mestre manter a energia e a animação dos seus jogadores através do modo como ele mestra e conduz o jogo. Então, procure trabalhar na representação de personagens. Você pode criar vozes estranhas, usar linguagem corporal, ou representar de maneira divertida e interessante os personagens do mestre. Terceira tarefa, o mestre como um moderador. Talvez uma das tarefas mais importantes, o mestre de RPG deve também agir como moderador entre os jogadores, com o objetivo de deixá-los à vontade e mais confortáveis com o jogo. Ele deveria ajudar os jogadores iniciantes, que ainda não dominam as regras ou que não conhecem o que é um jogo de RPG de mesa, como também moldar aspectos de sua sessão para agradar os jogadores mais experientes. E, principalmente, se esforçar para que todos os jogadores tenham chance de participar do jogo, ou seja, que tenham seu momento de protagonismo dentro da sessão. Uma atenção às preferências de seus jogadores também facilita a atuação do mestre de RPG como um moderador. Procure dar oportunidades de atuação para os jogadores que curtem mais o lado de representação do RPG, mais momentos de combate para os jogadores que curtem mais ação, e momentos de planejamento e estratégia para os jogadores que gostam desses elementos. E também cenas com muita política, intriga e mistérios do passado para os jogadores que se interessam mais pelo aspecto de exploração e criação de mundos de RPG. Para ser um bom moderador, o mestre precisa, primeiro, dominar bem as regras do jogo, segundo, saber exatamente o que cada um dos personagens dos jogadores é capaz de fazer. E para preparar bem a sessão, equilibrando a dificuldade dos encontros e conhecendo bem o que os personagens do mestre são capazes de fazer, também ajuda muito para que as decisões que o mestre terá de tomar durante o jogo sejam justas. Moderar um jogo de RPG também significa escutar as opiniões dos jogadores, principalmente quando acontece algum tipo de controvérsia por causa das regras ou por causa da própria narrativa. Nesses casos, busque sempre ser justo e decidir a questão, respeitando as opiniões e tendo como objetivo manter um ambiente positivo e divertido na sua mesa de jogo. Agora, quarta tarefa, o mestre como um criador de histórias. O mestre de RPG também exerce o papel de criador de histórias, durante a preparação de uma sessão de jogos, seja históricos e características principais dos PDMs ou até mesmo a elaboração de um cenário inteiro. O mestre precisa separar um tempo para criar a trama, os antagonistas, os obstáculos, construir eventos e cenas e tudo mais que for necessário para sua sessão ou campanha. Dessa forma, muitas das dicas, recursos e conhecimentos disponíveis para escritores e roteiristas também servem para mestres de RPG, desde que adaptados para as necessidades de uma sessão de jogo ou campanha. Conhecer como se constrói personagens, como se organiza uma trama, como criar suspense, fazer ganchos, cenas dramáticas, trabalhar motivações e subtextos, entre tantos outros tópicos, ajudam muito na tarefa de criar histórias. Quinta tarefa, o mestre como instrutor. Uma das tarefas mais importantes de um mestre de RPG é ensinar e ajudar os jogadores inexperientes a conhecerem o jogo. Muitas vezes o mestre irá se deparar com uma mesa diversa, onde vários jogadores têm níveis variados de conhecimentos das regras do jogo. Cabe ao mestre ajudar os jogadores explicando quando for necessário sem deixá-los intimidados com as regras do jogo. Paciência, constância e tolerância, além de uma atitude generosa e positiva, são ferramentas essenciais para fazer com que todos os jogadores, não importa a sua experiência, se sintam confortáveis na sua mesa de jogo. O mestre deve guiar os novos jogadores de RPG, lembrando sempre que, provavelmente, ele também aprendeu o jogo com outros mestres ou jogadores. Dessa forma, o mestre como instrutor pode retribuir esse favor, ensinando o jogo para novas pessoas. E sexta tarefa, o mestre como jogador. Quando estamos começando a jogar RPG, muitas vezes pode parecer que o jogo coloca os jogadores contra o mestre. Mestre contra jogador. Mas o RPG não é uma competição. E o mestre do jogo não perde quando os jogadores são bem-sucedidos. Pelo contrário, o foco principal deveria ser sempre a diversão de todos na mesa, através da criação coletiva de uma história, ou uma criação guiada de uma história, com eventos que testam as habilidades, o raciocínio e a intuição dos jogadores, além de oferecer oportunidades para a interpretação de personagens e socialização entre todos da mesa de jogo. Apesar do mestre ser o guia nessa construção coletiva de histórias, todo mundo em uma mesa de jogo acaba sendo um jogador e se tornando um jogador também. Os mestres de RPG também precisam interpretar os seus personagens com o mesmo interesse e motivação dos jogadores, e serem convincentes enquanto fazem isso. O mestre de RPG também possui muitas outras tarefas. Ele pode ser um desenvolvedor de jogos, criando minigames em suas aventuras ou regras caseiras, criando novos monstros, desafios, armadilhas, etc. Para jogos offline, sem ser jogo online, o mestre de RPG também pode assumir a tarefa de anfitrião, oferecendo lugar para jogar e muitas vezes, todo o material necessário para os jogadores, como mesas, fichas de personagem, lápis, dados, miniaturas, grid de combate, etc. E essas são as tarefas principais do mestre do jogo. Vocês conseguem pensar em mais tarefas? Se sim, escreva nos comentários abaixo desse vídeo outras tarefas ou o que vocês acham dessas tarefas do mestre, e quais outras tarefas o mestre precisa aprender e fazer também. E é isso aí por hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Newton Nitro para dicas semanais de RPG, dicas para escritores e resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais, além de sessões gravadas de RPG lá no Nitro Sessions. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, meu blog de RPG, o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E me siga no Instagram, Newton Nitro, Twitter também, para dicas diárias de RPG e de escrita. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato para fazer um orçamento. Preços acessíveis. Para quem estiver interessado em aulas de inglês, eu trabalho com aulas de inglês por Skype. Aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. É só entrar em contato. E conheça e se inscreva aqui no YouTube, no meu canal Melhores de Inglês, que é o meu canal no YouTube, com dicas diárias de inglês e mais de 800 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu romance Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos jogar RPG, pessoal, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon!